Olha, um grupo de homens atacou um ônibus dentro do terminal do bairro de Águas Claras, aqui em Salvador, nesta terça-feira. Em imagens enviadas à nossa produção, o alvo do ataque seria o motorista do coletivo. Os suspeitos jogaram pedras e outros objetos contra o ônibus. Não houve feridos e ninguém foi preso ainda, né? E para falar sobre esses crimes e sobre a segurança do Estado, eu converso daqui a pouco com o comandante-geral da WC Militar, o coronel Paulo Coutinho, que já está aqui comigo. Mas antes de conversar com o coronel Paulo Coutinho, eu vou falar dos ataques a ônibus em Salvador, porque somente neste ano a capital já registrou nove ônibus queimados. Ao todo, o prejuízo para este ano já ultrapassa nove milhões de reais. Com perda total de todos os veículos incendiados, várias ações estão sendo realizadas para combater esse crime e evitar prejuízos. A reportagem no ar e daqui a pouco eu vou conversar ao vivo aqui com o coronel Paulo Coutinho, que é o comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Bahia. Olha a imagem dele aí já posicionado para conversar comigo. A polícia que está trabalhando e muito para combater a criminalidade. Reportagem no ar depois da entrevista aqui no estúdio. 14 de outubro, ônibus da linha 1036, Estação Mussurunga Cajazeiras 8, queimado na Avenida Paralela. Ato em protesto pela morte de um morador do bairro da Paz durante a ação policial. Dois dias depois, 16 de outubro, um ônibus da linha 0431 IAPI, Estação BRT Hiper, foi incendiado no final de linha do bairro do IAPI. O motivo também seria um protesto, dessa vez pela morte do jovem Alex Hilton, de 18 anos. Alex era um menino inocente, se rendeu pedindo socorro que não matasse ele. Antes desses dois casos, em uma única semana, outros coletivos já haviam sido incendiados na capital. Em abril, no bairro da Vila Verde. Em maio, dois ônibus queimados em Pernambuéis. Em junho, um no bairro de São Marcos e outro na Avenida Suburbana. Em julho, na Estrada das Barreiras. Em setembro, na Avenida Gal Costa. Somente em 2024, até a terceira semana de outubro, a capital baiana já havia registrado nove ônibus queimados. Bem perto do número de 2023, quando em 12 meses foram feitos dez registros deste tipo. Ao todo, o prejuízo para esse ano de 2024 já ultrapassa nove milhões de reais, com perda total de todos os coletivos incendiados. Apenas o ônibus elétrico queimado na Avenida Suburbana representou uma perda de mais de dois milhões de reais ao governo do Estado. Já cada veículo da frota convencional de responsabilidade da Prefeitura tem um custo de cerca de 850 mil reais, segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade. Então, durante esse período, você tem prejuízo no aumento do tempo de espera dos ônibus nos pontos. A gente tenta mitigar isso com remanejamento, mas nem sempre é possível. Então, é algo que tem tido um impacto muito grande do ponto de vista social, tirando o direito das pessoas de serem transportadas com qualidade. Um levantamento nacional das empresas de transportes urbanos chegou a registrar 52 ônibus incendiados no Brasil até o dia 31 de agosto de 2024. Esse dado equivale a um ônibus queimado a cada quatro dias em todo o país. Na capital baiana, os casos constantes têm chamado a atenção não apenas para a questão da mobilidade, mas para os índices de violência. Existe, de fato, uma associação, se a gente olhar, 80, 90% dos últimos casos de incêndio tem a ver com uma manifestação ligada a alguma ação da violência estatal, dos agentes de segurança. De acordo com o Observatório da Mobilidade Salvador, entre 2012 e 2022, quase 700 ônibus deixaram de circular pela cidade, o que representa uma redução de quase 30% da frota da capital. A pesquisa também aponta que os veículos teriam sido retirados para que o usuário fizesse integração com o metrô ou o BRT. Não são esses eventos isolados de incêndio de veículos de transporte que prejudicam a população. A população vem sendo prejudicada sistematicamente pela depreciação do transporte público, do sistema de transporte público, pelo corte de linhas. Então, nós fizemos esse levantamento e conseguimos mostrar essa redução drástica que tem se refletido no caos do transporte público em Salvador. Para evitar que outros veículos sejam depredados e retirados de circulação, a Secretaria de Mobilidade tem realizado ações de contingência. Na terça-feira, o dia amanheceu sem ônibus no final de linha de Cajazeiras 11, após um tiroteio na madrugada. Os coletivos só retornaram após reforço do policiamento. Olha, e para falar sobre esses crimes, sobre a segurança aqui do Estado, recebemos aqui no estúdio o comandante da Prefeitura da Bahia, o coronel Paulo Curtiu. Coronel, bom dia. Obrigado pela presença aqui desde cedo no Bom Dia Bahia. Bom dia, eu queria começar falando até sobre essa situação, coronel, de bairros que ficam sem transporte, às vezes também sem unidade de saúde, sem escola funcionando. A semana passada, a situação, como se fala, em Bombaianês, o bicho pegou em muitos bairros da cidade. Como é que o senhor tem convivido com essa situação e que tipo de trabalho a polícia está fazendo e pretende fazer para mudar esse quadro? Bom dia, Casimir, a todos os telespectadores. Na verdade, nós temos feito um trabalho constante, prevencionista, mas também com ações reativas diante da mancha criminal. A gente entende que tem acompanhamento diário, através da inteligência e também da nossa tropa ostensiva dos respectivos comandos. E temos tranquilidade para dizer à população. A polícia militar está diuturnamente à disposição para sempre estar nesses locais. Nós não temos local nessa cidade que não entremos. E o que mais eu gostaria de deixar aqui como mensagem é confie na instituição e quando tiver situação dessa natureza, recorro a 181, que é o disco de denúncia. As informações chegarão aos nossos policiais militares que estão nas ruas e com certeza vão levar tranquilidade a determinado local. Eu até falo, coronel, sobre a importância do disco de denúncia, que a população ajuda também no combate à violência. Eu tenho falado, haja polícia para tanto bandido, porque a gente percebe no dia a dia que os bairros são reforçados. Hoje a polícia está em determinado bairro reforçando. Tem policiais suficientes para combater? O senhor pretende aumentar o efetivo? Como é que está a situação da corporação? Nós temos um efetivo que atende perfeitamente, mas não estamos satisfeitos. E a política do governador Gerardo Rodrigues tem que ser de um recompletamento permanente. Nós estamos formando, em média, 2 mil policiais militares ano. E já estamos com outro curso para ingressar na formação desse que está por terminar em dezembro. Então, com relação a esse efetivo, nós temos tido um recompletamento permanente. O grande problema, Casimiro, é que nós lidamos com o fenômeno social da violência que não é só da Bahia. E que hoje ele tem uma situação que é um componente da acressividade dos grupos criminosos. Que aterrorizam comunidades, que amedrontam comunidades. Nós só podemos ter uma resposta adequada se nós formos comunicados dessas questões. Então, se aguarda, muitas vezes, uma ação mais contundente para a política estar presente. Denuncie o 181 para que a gente se faça presente em uma situação. E que essa é a política de uma instituição de Estado. Estar presente em um local desse para levar tranquilidade. Mas por que na Bahia os índices são tão crescentes, grandes? A gente fala, e eu falo sempre aqui, que a violência bate ponto no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Mas na Bahia a situação tem sido muito crítica. Por que isso acontece na Bahia? O senhor acredita aqui? Eu até falei ontem que não é uma situação de agora, de um tempo para cá. E a gente vive aterrorizado, a gente vive com medo. O senhor acha que isso acontece por quê? A política de Estado na Bahia é muito transparente. E esses dados, eles são hoje, inclusive, transmitidos mensalmente. E a contagem dessa tal violência, que são os números de homicídios, nós fazemos um a um. Então, existem Estados que não fazem esse procedimento. Ainda semana passada recebíamos a visita do ministro Ricardo Lewandowski e um jornalista fez essa pergunta a ele, em público. Quando vai ter uma padronização de contagem da questão dos índices criminais? E ele disse que está a caminho disso. Por quê? Existem Estados que cinco homicídios é contado simplesmente como uma ocorrência. Cinco homicídios são colocados como mortes a esclarecer. E na Bahia, essa contabilidade é feita como efetivamente perderam cinco vidas, nós contabilizamos como cinco homicídios. E a partir dali a Polícia Judiciária, ela entra no processo investigativo para esclarecer qual a motivação. Então, eu acho que esse é um dado que nós vamos virar essa página no momento que tiver uma padronização de dados a nível nacional, capitaneado pelo Ministério da Justiça. Os índices estão sendo realmente reduzidos aqui na Bahia? Nós temos hoje todos os índices reduzidos. Eu lhe diria, Casemiro, mas sem titubear. Eu nunca vi um momento tão propício à segurança pública como a redução plena de todos os índices. Eu lhe diria, nós acabamos na Bahia, saídinha bancária, nós estamos reduzindo 50% a assalto a coletivo, nós temos uma redução de quase 80% de assalto a banco. Você ouve falar em assalto a banco? Eu até comentei até isso ontem aqui no Bom dia Bahia, porque uma época tinha muita explosão no interior o tempo inteiro e acabaram. Ultimamente, realmente, a gente não tem noticiado mais. Pois é, e o crime que puxa toda essa questão, que são os crimes violentos de atleta e detencionais, nós estamos em reduções sequenciais através do semestre. No último semestre agora, a nossa tropa foi agraciada com o prêmio desse meio policial. Não só a tropa, mas as outras forças policiais. Estamos agora com redução próxima a 11%. Quando a redução para premiação fica em torno de 6%. Agora, é uma disputa diária, de a gente querer levar a segurança cada vez mais à população e deixar a mensagem clara. É um governo que tem investido por demais na área de segurança pública, um governante que tem puxado para si a responsabilidade e não tem titubeado, e está com as forças de segurança, ouvindo a comunidade. E eu acredito que isso vai ser o momento, como foram os outros momentos dos crimes que eu citei anteriormente, que nós conseguimos superar, porque o bem vence sempre o mal. Agora, apesar desse trabalho que o senhor tem feito junto com as autoridades de segurança, a oposição tem criticado muito a atuação do setor. Inclusive, o ex-prefeito Assemineto, Walter Meia, ele vai nas redes sociais e critica bastante a segurança, não só ele, mas a oposição. Como é que o senhor recebe esse tipo de crítica? Isso ajuda no incentivo ao trabalho? Como é que o senhor vê, por exemplo, as críticas são fundamentadas? Eu costumo dizer uma frase que nada resiste ao trabalho. As críticas vão existir sempre, isso faz parte do processo, mas a gente espera que sejam críticas construtivas, e não críticas que apavorem a nossa sociedade, como alguns fazem. Citam determinadas questões que são incongruentes e que não correspondem à realidade. Então, a gente espera que, vamos deixar de lado o engenheiro de obra pronta. Talvez, se tivesse sentado na cadeira, não correspondesse. Então, nós estamos, acabei de dizer aqui, uma realidade que nós estamos vencendo o crime no nosso Estado. Ele não há de prosperar. Nós aprisionamos já mais de 85 lideranças nesse Estado. Lideranças ligadas a facções, onde existe um trabalho de inteligência permanente. Um grupo harmônico na Secretaria de Segurança Pública, capitaneado pelo doutor Marcelo Werner, que temos tido muito sucesso. Temos prendido criminosos, periculosos, inclusive em outros Estados, que agiam. Estamos, essa semana, através da Secretaria de Administração Prisional, junto com a Polícia Militar, fazendo intervenção no maior presídio do Estado, que é a de Feira de Santana. Porque entendemos que existe uma correlação permanente entre o crime, no lado externo do presídio e na sua... Muito líder que está presente, né? Estamos, inclusive, transferindo lideranças. Então, o que tem que ficar bem claro, Casimiro, é que existe uma política de segurança em andamento e de maneira evolutiva. Eu não tenho dúvida que isso vai ser uma questão momentânea e que nós já estamos revertendo esse jogo. A operação de ontem... Eu vou falar dela agora. O senhor falou do secretário Marcelo Werner e a SSP lançou ontem, né? A Operação Horus, não é isso? Para combater, claro, crimes, olha aí, violentos, como homicídios na capital baiana. 120 policiais, é isso, né, coronel? E a próxima vez 30 viaturas fazem parte da ação. O lançamento foi ontem na Assembleia Legislativa, com a presença do secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, e do comandante-geral da PEMP, que está aqui comigo, coronel Paulo Coutinho. O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, falou sobre o combate à criminalidade na capital. A gente confere a entrevista com o Marcelo Werner. Eu volto conversando aqui no estúdio com o coronel Paulo Coutinho. Vamos ver. Primeiro, destacar que a Operação Horus é uma operação de reforço do policiamento, né, na capital, visando fazer o combate ao crime violento contra o patrimônio e o crime violento contra a vida. A gente percebe que, nas últimas semanas, diante dessa dinâmica criminal de enfrentamento e busca por território, essa beligerança, esse uso de armas de fogo, e aí destaca, inclusive, 68 fuzis apreendidos, mostra, comprova o que eu estou falando em relação à beligerança, em relação a enfrentamentos, não só as forças de segurança, mas entre si. E a gente sabe que quem fica no meio desse fogo cruzado, entre as facções em especial, é a comunidade. É a comunidade que quer só sair para trabalhar, quer brincar, quer se divertir, quer viver em paz. Então, a gente percebeu a dinâmica de enfrentamento entre as facções na disputa por hotel retorial se intensificou nessas últimas semanas e, por isso, necessário se faz um reforço do policiamento, uma operação específica para fazer frente a essa ação. E aí, lógico, que a gente faz, como a gente faz em todos os grandes eventos, a gente traz policiais do interior, através de horas extras. Então, destaco, não há prejuízo para o policiamento do interior. Destaco também que houve a aquisição de mais viaturas, então, podem estar se perguntando em relação às viaturas. Fiz, inclusive, fizemos uma entrega na sexta-feira de mais viaturas, já são duas mil viaturas novas entregues desde o ano passado para cá. Há reforço também do policiamento, não só com os policiais da reserva, foram mais de mil, mas os novos policiais, isso que estão em formação, serão, ao final desse ano, quase 7 mil policiais novos entre 2023 e 2024. E a gente traz o policiamento especializado. E qual é o policiamento especializado? Justamente são as CIPs, as Companhias Independentes de Policiamento Especializado, que vêm aqui fazer a composição com o policiamento local. É bom que se diga, porque o policiamento local conhece mais o terreno, mas eles têm a expertise de realizar a ação tática, uma ação específica para realizar esse enfrentamento às facções violentas do nosso Estado. Atenção às coalições da Operação Oros! Bom, vamos voltar aqui conversando no estúdio com o coronel Paulo Pontinho, comandante-geral da Presidência Militar do Estado da Bahia, meu convidado de hoje no Bom Dia Bahia. Você acompanhou agora a entrevista com o Marcelo Verne sobre o lançamento da Operação Oros. Tem a Operação Oros, tem a Operação Força Total também, que, aliás, é um exemplo para todo o Brasil, essa operação criada pelo senhor. De um lado as operações, mas, como bem disse o secretário, a gente sabe disso, de outras facções. As facções que aterrorizam, levam terror, balas disparadas, matam gente, parede cheia de bala, como eu mostrei ontem aqui no Bom Dia Bahia. Essa queda de braço está muito difícil. Como é que está essa queda de braço entre a polícia e essas facções, que muitos bandidos vêm de fora também? Ela é desafiadora, Casimiro, mas nós temos vencido, como eu disse anteriormente. Nós temos enfrentado com muita altivez o sistema de segurança pública, e as perdas que eles têm tido, principalmente dos seus componentes presos, ou que tombam em confronto com a instituição, deixa de forma clara isso. Além disso, a prisão dos indivíduos, também nós temos a retirada e circulação das armas de guerra. 68 fuzis só nesse ano, mais de 4 mil armas de fogo. Você citou a Operação Força Total. Nós temos retiradas nessas operações, mais de 730 armas. Então, o que a gente deixa bem claro é que as polícias não estão paradas, e principalmente a polícia militar, que tem a responsabilidade diuturna do trabalho preventivo e da repressão imediata. E com relação a drogas, mais de 8 toneladas retiradas pelas forças de segurança do nosso Estado. Semana passada ainda, a nossa co-irmã fez uma apreensão de uma tonelada de droga na região do interior. Tudo isso desestabiliza, principalmente... A tua irmã é a polícia civil. Polícia civil. Principalmente desestabiliza o crime. Então, eles tentam confrontar na briga pela territorialidade. Eles querem o território, eles agem como se fossem empresas. Eles querem aquele espaço territorial para oferir lucros. Mas nós estamos em cima, estamos com a inteligência muito fortalecida. Nós temos hoje aqui a atuação também que colabora muito da Força Integrada contra o Crime Organizado. Nossas tropas estão reforçadas. A Operação Horus é uma demonstração, onde eu vou fazer a correção ali da notícia. Empregamos ontem mais 52 guarnições, não 30. 52? 52 guarnições, especificamente para atuar em áreas que tinham conflitos na nossa capital. Os quatro grandes comandos. Atlântico, BTS, Central e região metropolitana de Salvador. E eu tenho certeza, como eu disse, que esse tensionamento vai começar a reduzir pouco a pouco. Porque onde a PM chega, ela resolve essa questão. Agora, coronel, você falou onde a PM chega, resolve a questão. Mas tem muita gente que se queixa da atuação da PM em alguns bairros da cidade. A gente sabe disso, já mostrou aqui, já comecei com o senhor sobre isso. De que, às vezes, a polícia militar, as equipes, eu não vou generalizar, chegam atirando e as balas que estavam perdidas matam pessoas inocentes. Como é que está sendo feito esse tipo de investigação? Como é que o senhor vê esse desempenho de determinados grupos da Polícia Militar do Estado da Bahia? Eu já conversei com o senhor sobre isso e queria saber o que está sendo feito para evitar que isso continue acontecendo. Primeiro, Casemiro, a gente lamenta profundamente qualquer ocorrência que tenha um efeito colateral dessa natureza. Não é a nossa missão. Nossa missão é servir, proteger, levar segurança ao cidadão. Esses fatos, eles são apurados imediatamente por nossa corrigidoria, através do inquérito policial militar e, além disso, pela polícia judiciária, através de inquérito civil. E a responsabilidade, nós chegamos. E são responsabilidades todos os excessos. Ou qualquer desvio de conduta do policial militar. Tem punição? Tem punição. E punição severa que pode ser, inclusive, a demissão da instituição. A depender de como o fato seja contextualizado na apuração. E existem muitas situações que nós detectamos de imediato que houve um erro de procedimento. Instauramos uma apuração, também um processo administrativo disciplinar, que pode incorrer, inclusive, na demissão do policial militar. Polícia organizada, mas bandidagem também, né, coronel, organizada, como o senhor falou agora há pouco, são corporações organizadas. Por exemplo, um acampamento clandestino, utilizado por criminosos, foi descoberto e desarticulado pela polícia militar em Veracruz. Olha as imagens. Uma ação policial resultou na apreensão de um espingarda, munições e carregadores de fuzil na localidade de Jiribatuba. Foi ontem, tá? Durante intensificação de policiamento no local, conhecido como Conissu, em uma área de mata. As guarnições visualizaram suspeitos armados, que ao perceberam a aproximação dos agentes, efetuaram disparos. Na toca de tiros, o grupo criminoso fugiu. Todo o material apreendido foi apresentado. A polícia civil, onde a ocorrência foi registrada. E eu quero aqui, até mais uma vez, né, reforçar o que o coronel Paulo Cotil sempre fala, aliás, todos que trabalham na segurança, sobre a importância do disco de anúncia, que é 181-190. Tem realmente ajudado a polícia, o coronel, o disco de anúncia? Eu queria que você até reforçasse isso para a população que está sempre aqui presente no Bom Dia Bahia, para que acreditasse mais nessa ferramenta, né? Sem dúvida. Ajuda por demais, porque são informações que chegam e que nos levam à atuação imediata. E que, com muito sucesso, em várias oportunidades. Essa situação da Ilha Itaparica, ela mostra de forma clara a nossa determinação de inquietar o crime, seja onde ele estiver, principalmente em qualquer área urbana ou rural. É isso que nós temos feito em todo o Estado. E a Ilha de Itaparica passava por alguns problemas com relação à segurança pública. Nós fizemos algumas intervenções lá, substituição de comando, implementação de efetivo, reestruturação orgânica, passou de companhia para batalhão e os resultados começaram a aparecer muito positivos e o controle da criminalidade local. Nesse mapeamento, coronel, do Estado, no interior, onde a situação é mais complicada com relação à violência e onde a polícia militar do Estado tem focado mais no trabalho? Nós temos um grande ponto de atenção, que é a Feira de Santana. E, para isso, temos tido um policiamento específico com reforço. Através de companhias que levam policiamento adicionais e criamos, inclusive, uma companhia independente de policiamento socializado lá no ano passado. No ano passado, nós fizemos a maior reestruturação de segurança pública do Estado com criação de novas unidades. É uma política de gestão inovadora que esse governo trouxe, inclusive, fazendo acontecer uma divisão territorial menos complicada como tinha no interior, que eram grandes espaços para serem cobertos pelos comandos regionais. Então, hoje nós tínhamos seis comandos regionais no interior, hoje nós temos dez, mais quatro coronéis. E fizemos esse remanejamento e tem surtido muito efeito. Até o mês passado, nós estávamos com uma redução muito boa no interior do Estado. Mas a situação é genérica. É por isso que nós fizemos um remanejamento de tropa para a nossa capital. E isso é feito de maneira cirúrgica. Quando nós acompanhamos diariamente, existe uma necessidade de uma intervenção, principalmente de um adensamento através de tropa, através de vários processos de policiamento, para que leve essa tranquilidade à comunidade. Eu queria voltar à questão dos ônibus incendiados, assaltos a ônibus. O senhor falou agora há pouco aqui para mim que diminuiu a média de assaltos. Se eu não me engano, já se chegou uma época... O senhor não era coronel. Era o coronel Anselmo. Anselmo ainda. E ele me falou que cinco ônibus por dia eram assaltados em Salvador. Qual é a média hoje? Hoje nós temos dias que não temos nenhum assalto a ônibus. Nós estamos com a redução de 50%, em cima de três anos consecutivos de redução. Eu costumo dizer que o assalto a ônibus foi o primeiro desafio da minha gestão. Nós começamos a fazer um trabalho interessante, através de inteligência e tropa ostensiva, que o resultado permanece até hoje. E criamos um batalhão no ano passado, que é responsável por isso, que é o Batalhão Gêmeos. Antes era simplesmente uma operação. Então os resultados estão vindo pouco a pouco. E é um crime muito dinâmico, Casimiro. E geralmente perpetrado por indivíduos drogaditos, que ingressam no ônibus rapidamente com arma branca e fazem um assalto. Mas mesmo assim, nós estamos conseguindo controlar, através de uma inteligência eficaz e de um trabalho ostensivo, do Batalhão Gêmeos e dos comandos regionais. O senhor diria que a segurança pública é pedra no sapato do governo? Não diria. Eu diria que é um desafio e que está sendo vencido. E demonstrado diariamente por esse governo, que ele está comprometido em solucionar esse problema. Que não é da Bahia. É um problema que está em outros estados também. E que eu acho que tem sido, de maneira até injusta, noticiado nacionalmente a questão da Bahia. Que as providências têm sido feitas, os investimentos têm sido feitos. E, sobretudo, nós agradecemos aqui nesse momento, aproveitando para agradecer ao nosso efetivo, o comprometimento de que forma aguerrida tem combatido o crime organizado. E eu tenho recebido, inclusive, algo inusitado, Casimiro. Mensagens anônimas dizendo que nós estamos indo de encontro a determinado grupo criminoso. Isso não existe. Polícia Militar existe para fazer frente a qualquer crime na sociedade, com o objetivo de levar a tranquilidade à sociedade. Obrigado pela entrevista. Boa sorte sempre. Um abraço. Obrigado. Venha mais vezes aqui conversar comigo aqui no Bom Dia Bahia. Tá bom?